A gente começa essa edição do Arena indo direto para a sede da Polícia Federal em Brasília, onde o senador Marcos Duval presta depoimento neste momento. Quem está lá e traz todos os detalhes é o repórter Telcuri. Boa noite, Tel. Oi, Felipe. Boa noite para você. É uma excelente noite para quem nos acompanha. Um depoimento que começou por volta das 5h20 da tarde. O depoimento estava marcado para as 5h da tarde. Marcos Duval, senador da República, veio até a sede da Polícia Federal, que fica no centro da capital federal, aqui em Brasília, para prestar esse depoimento, que foi pedido pela Polícia Federal. Depois que ele publicou nas redes sociais dele, fez uma transmissão ao vivo e também mencionou a entrevista que ele concedeu à revista Veja, e que seria publicada na sexta-feira. A revista publicou a matéria antes disso, com relação à reunião que ele teve, que ele diz ter tido, com Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, em uma tentativa de grampear o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator de inquéritos que miram o ex-presidente da República lá no Supremo Tribunal Federal e que é relator de inquéritos que também miram o ex-deputado Daniel Silveira no Supremo. O ex-deputado que teve a prisão, inclusive, expedido uma ordem contra ele, de prisão, para que ele fosse preso por conta de descumprimento de medidas cautelares no âmbito de um dos inquéritos no qual ele responde no STF. A Polícia Federal, então, pediu que o Supremo Tribunal Federal ouvisse Marcos Duval, que fosse feita a oitiva dele, o depoimento dele na Polícia Federal, depois a divulgação que ele fez nas redes sociais, depois a publicação da revista Veja. E, ao longo do dia, ele concedeu outras entrevistas, algumas se contradizendo com relação ao que ele havia dito originalmente. Pois bem, esse pedido da Polícia Federal foi feito no âmbito de uma investigação que lá no Supremo Tribunal Federal mira o ex-governador, governador afastado do DF, Banês Rocha, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e outras duas autoridades do Distrito Federal por conta dos ataques e da invasão à Praça dos Três Poderes, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro. Então, com base nesse pedido feito pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito aberto no Supremo por ele, a pedido da PGR, concedeu a solicitação feita pela PF e determinou que Marcos Duval fosse ouvido num prazo de cinco dias. Hoje mesmo, então, já foi acertada a data entre a defesa e o delegado da Polícia Federal e Marcos Duval está, neste momento, prestando depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. E mais cedo, durante a entrevista coletiva, o senador Marcos Duval voltou atrás e disse que não foi coagido por Bolsonaro e que o ex-presidente ficou em silêncio no momento em que o ex-deputado federal, Daniel Silveira, sugeriu grampear o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. O Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe, já estaria preparada para poder ir para a mão de eu não sei quem que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse, iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. E Marcos Duval disse que reportou ao ministro Alexandre de Moraes o teor dessa reunião. Vamos ver. Então, fui direto no ministro Alexandre, e reportei, não, desculpa, peguei o voo, fui para Vitória, mandei uma mensagem para ele no aeroporto, para o ministro, dando mais ou menos o que foi a conversa, e perguntei quando é que o ministro estaria de novo em Brasília, ele falou que seria numa segunda ou numa terça, e então eu voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF, e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês, nada mais, nada menos do que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, ele é muito introspectivo de falar, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, não acredito que era para esse motivo. Está aí o senador Marcos Duval do Podemos, hoje eu começo o debate com o Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, o senador já tem um histórico aí de voltar atrás em algumas revelações, amenizar depois, muitas vezes, de tomar um puxão de orelha de algum parlamentar. Teve um caso similar no orçamento secreto, depois ele amenizou, e agora isso acontece de novo. O que você destaca de todo esse episódio, e é comprometedor para o Jair Bolsonaro? Felipe, em primeiro lugar, eu me pergunto, será que existe alguma figura do bolsonarismo que não estivesse tramando um golpe de Estado nos últimos meses? Olha o tipo de revelação que, infelizmente, não é a primeira, nem a segunda, que a gente vê num espaço de semanas. É minuta golpista, é líder, chefe, presidente de partido, dizendo que recebe, inclusive, planos golpistas diariamente, é um senador bolsonarista revelando uma reunião no Palácio da Alvorada, junto do Bolsonaro, com um plano de gravar ilegalmente o ministro do Supremo para tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Não tem silêncio possível do Bolsonaro que tire dele a culpa de estar junto e de estar hospedando essa reunião com o Daniel Silveira, na verdade. Um plano de gravar ilegalmente o ministro e conseguir. Acho que era o elemento que faltava. Porque a gente, passam os dias, a gente vê cada vez planos golpistas aparecendo. Esse era o elemento que faltava para alguma coisa possivelmente ter acontecido no dia da invasão dos poderes em Brasília. se viesse uma... Imagina se naquele dia, tudo conflagrado, viesse ao mesmo tempo, surgisse uma gravação bombástica com alguma frase do Alexandre de Moraes, que pudesse ser interpretada de maneira que ele estivesse quebrando a lei ou decidindo ou indicando alguma quebra da lei. Era a provocação que faltava para os militares, alguns dos quais supostamente estavam em dúvida se deviam fazer alguma coisa ou não, para dar um golpe de Estado nesse país. Seria um áudio com potencial bombástico similar ao que foi, não sei quem lembra aqui, aquele áudio do Bessias, em 2016, se eu não me engano, que o Sérgio Moro revelou com as tratativas de Dilma e Lula que o Lula ia assumir o ministério. Era a provocação que faltava. E sendo verdade essa história toda, e esse é o elemento importante, a gente tem que ver o quanto disso é verdade ou não, porque tem muita coisa muito estranha nessa narrativa, mas sendo verdade essa história, está explicado também por que o Bolsonaro, pouco depois foi para os Estados Unidos e não quis mais voltar. Quis estar longe da sugerada, criminosa e golpista que foi tramada, preparada e iniciada com a presença dele. Não há silêncio que desculpe ele nessa aí, não. A questão é, será que isso aconteceu mesmo? A gente viu o próprio Marcos Duval, supostamente foi denunciar esse plano ao Alexandre de Moraes, mas dias depois estava apoiando manifestações em quartéis que algumas coisas parecem não bater direito. Mas se baterem, Bolsonaro, Daniel Silveira e o próprio Marcos Duval vão ter muito o que se explicar para a justiça brasileira. Raquel Landim, a mudança de versão do Marcos Duval, ela tira um pouco da proatividade do Jair Bolsonaro, mas não a presença dele naquela reunião. Ele passou a dizer que o Bolsonaro estava ouvindo, como ele próprio, Marcos Duval, aquele plano apresentado pelo Daniel Silveira. A gente fica com a sensação de que estão todos deixando a culpa para o Daniel Silveira? Estão tentando, Felipe, mas na minha avaliação não alivia muito a situação do Bolsonaro, não. Mesmo que tenha sido verdade que ele só tem escutado, Daniel Silveira entra numa residência oficial sem qualquer registro na portaria, acompanhado de um senador da República e se encontra com o presidente da República. Isso é um fato admitido pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. E aí Bolsonaro escuta todas aquelas barbaridades, precisamos ver se é verdade, porque não tem uma gravação, é a palavra do senador. E aí vamos ter toda uma investigação em torno disso, depoimentos, sigilo telefônico que vai aparecer, as mensagens que já surgiram e vão aparecer outras. E Bolsonaro escuta tudo aquilo e nada faz. Como ele é o presidente da República, alguns criminalistas já falam em que ele estaria aderindo ao golpe, mesmo por omissão. Então, para ele, a situação do Bolsonaro hoje, ela realmente sofre uma mudança de status. Se até ontem os indícios mais fortes, todos que se tinha sobre Jair Bolsonaro, era de crimes eleitorais e estava muito forte, e ainda está as ações contra ele, para ele se tornar inelegível, agora não. Agora ele está diretamente envolvido numa investigação criminal de um golpe do Estado Democrático de Direito. Ele ainda não está sendo pedido para ser ouvido, etc., mas isso fatalmente vai acontecer. Não só ele, como também o general Augusto Heleno, provavelmente vai ser envolvido, vão pedir para que ele seja ouvido, porque o senador Marcos Duval, ele relata ali um outro crime também, se aconteceu, que é o envolvimento do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e da ABIN, embora eles neguem, as duas instituições estejam negando isso, a ABIN até já soltou nota, mas ele revela esse possível envolvimento das instituições nesse grampo, nessa estratégia golpista, o que seria um outro crime. Então, assim, mudou o status das investigações sobre Jair Bolsonaro, ele está muito enrolado. Agora, mesmo que Jair Bolsonaro tenha ouvido em silêncio o plano golpista apresentado pelo Daniel Silveira, de acordo com o relato do Marcos Duval, ele teria dito que aguardaria a resposta do Marcos Duval, do senador do Podemos, que ficou de pensar para depois responder. Então, é claro que é um testemunho, é preciso haver uma investigação, mas esse relato me parece que foi mantido. Queria complementar. Foi mantido, e o Jair Bolsonaro não é uma pessoa privada, ele era, naquele momento, o presidente da República, então ele tinha uma obrigação, ele está, no mínimo, prevaricando. Agora, diante do cargo dele, alguns criminalistas me apontaram hoje que poderia ser imputado a ele já diretamente a adesão a essa trama de golpe de Estado. Antes de ouvir o Pondê, já que a Raquel citou o filho mais velho do ex-presidente da República, mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro confirmou que a reunião realmente aconteceu, mas disse que teria sido uma tentativa de evitar que as pessoas fizessem algo absurdo e ilegal. Vamos ouvir. Ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então, o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Está aí o senador Flávio Bolsonaro falando ali no plenário, a gente viu também a imagem do Rodrigo Pacheco, que foi reeleito presidente do Senado, a gente acompanhou aqui na CNN Brasil na cobertura especial. Ponder, que aliás não é ponder, né? Podia até esclarecer de vez, eu fiquei sabendo que a pronúncia correta é ponder. É francês. Eu quero, evidentemente, ouvir aqui o que você destaca de todo esse episódio. Bem-vindo ao Varena, é um prazer mais uma vez conversar com você. Obrigado pelo convite, sempre um prazer vir à CNN. Olha, primeiro tem esse caráter de ópera bufa, né? Que sempre tem, né? Uma ópera bufa, né? Essa fala do senador Flávio aí, quer dizer, ele fala de narrativas em cima de narrativas. Todo mundo sabe que grande parte da classe política é tomada por um enorme processo de corrupção e de mentira e de jogo de cena. E isso, inclusive, cansa muito a população. É claro que tem que se investigar, tem que se levar em conta as instituições, tem que funcionar, está tudo bem. Mas não há dúvida que há algo de bufo, de ópera bufa nessa história. Eu acho que há um elemento, assim, do ponto de vista de uma trama palaciana. É o que parece ser essa história, é uma trama palaciana, seja o Bolsonaro completamente culpado. Eu também não acredito que ele tenha ficado quietinho. Ele fala para o burro, tenha ficado quietinho ouvindo essa história. Mas tudo bem. Que é o elemento de meter o nome do Alexandre de Moraes no meio. Qual parece que era o plano? O plano era levar o Alexandre de Moraes a falar alguma coisa para que fosse gravado e essa alguma coisa, como dizia Raquel, levasse à ideia de que ele estava atravessando o samba, de alguma forma. E, nesse sentido, desmoralizá-lo. E, por isso, colocar em dúvida, por consequência, de que ele fosse confiável e, junto com isso, todo o SF, TSE e tudo mais. O processo eleitoral inteiro. E, se chegasse à intenção. Mas, independente de se ele, se o Val, do Val, de fato, falou com o Alexandre de Moraes lá atrás ou não, ninguém sabe essas coisas ao certo. E eu sempre temo de que vire pizza essa história toda, sabe? Eu sempre acho que vire pizza. Eu fico lembrando da CPI, da pandemia, toda aquela coisa. E, de lá, não saiu muita coisa daquele... Não saiu muito mato daquele coelho. Mas há um elemento que, de repente, é como trama palaciana, é uma ideia factível. Apesar de ser uma ópera bufa, parece coisa de profissional. Vamos envolver, quem sabe, a gente consegue arrastar o Alexandre de Moraes para uma fala em que ele se sentindo tranquilo, e ele fale alguma coisa que depois a gente pode usar. O que não aconteceu. Mas, de qualquer jeito, se coloca o nome do Alexandre de Moraes no meio da história. Entendeu? Assim, a revelia dele ou do que ele fez, eles arrastam para dentro desse, digamos, desse escândalo, ópera bufa, o nome de um ministro. Eu acho que isso é um elemento significativo dessa mentirada toda bolsonarista. Obrigado, Ponder. O Helio Beltrão está com a gente virtualmente também. E eu quero ouvir o que ele achou dessa ópera bufa. Boa noite, Helio. Boa noite, Felipe, Raquel, Joel. E prazer estar com o Ponder aqui. Sempre um prazer falar contigo, Ponder. Hoje eu estou conectado via Elon Musk, pessoal. Então, aquele Starlink, que é via satélite. Então, vamos acompanhar essa conexão. Olha, ópera bufa. A dança dos aloprados. É inacreditável o que acontece no Brasil. E o que esse Daniel Silveira, Marcos Duval, esse envolvimento, o próprio Bolsonaro, presenciando tudo isso, não vindo a público imediatamente, com essa maluquice, é tudo muito horroroso, na minha opinião. Então, é claro que tudo tem que se investigar. Esse tal envolvimento ou não da Abinha, eu acredito que não tenha havido e tal, mas foi falado sobre a Abinha ou não, de estar cooperando. Tudo isso é uma coisa completamente absurda e que se tiver algum fundamento, é um crime gravíssimo contra o Brasil, contra a República. Então, fico muito triste que tudo isso tenha acontecido no Brasil, esteja acontecendo ainda. E vamos aguardar aí mais informações, porque, como vocês falaram também, as versões ficam mudando. Então, vamos ver o que mais de surpresa a gente tem nisso. Todo dia é uma emoção. O Brasil não é para amadores, Felipe. Obrigado, Hélio. Raquel, não era melhor fazer um bom governo do que ficar tramando todos esses planos para tentar alterar o resultado eleitoral? Você diz o Jair Bolsonaro? É o Jair Bolsonaro. Bem, teria sido muito melhor, mas ele conquistou uma rejeição imensa na pandemia e não conseguiu se livrar dela. Com méritos, nesse caso. Exato. De conquistar a rejeição. Não conseguiu se livrar dela e perdeu a eleição. Então, ali, é engraçado, porque o Braga Neto tem uma fala, o candidato a vice-presidente, que eu acho que ele ainda vai ser investigado por ela, que é não percam a fé. O que ele fala para os seguidores ali na porta do QG do Exército, não percam a fé, nós estamos tentando algo. E conforme vão se revelando os atos dessa ópera, como disse o Pondé, a gente vai tentando entender e montar o caber-cabeça. Ou como disse no Twitter o ministro da Justiça, Flávio Dino, o tijolo, ele cita, tijolo a tijolo se evidencia que construíram um edifício golpista e terrorista. Porque não sei se a investigação vai conseguir comprovar isso, mas você percebe que se se grava o Alexandre de Moraes com uma declaração comprometendo o TSE e o andamento do... Felipe, a Nath colocou para a gente o tweet. Está aí na imagem o tweet do ministro da Justiça, do governo Lula, Flávio Dino, tijolo a tijolo se evidencia que construíram um edifício golpista e terrorista. Ainda que incompetentes e desvairados, havia profissionais, entre aspas, dedicados à obra. Alguns já estão presos, outros pedidos virão. Não haverá impunidade para bandidos que tentaram assassinar a Constituição. Então, a que tijolos o ministro se refere? A que edifício é esse? Se você conseguisse, se eles conseguissem que Alexandre de Moraes desse uma declaração que comprometesse um funcionamento do TSE e a própria eleição, cairia como uma luva para o decreto golpista que foi encontrado na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres, que exatamente pedia uma intervenção no TSE. Então, você teria ali uma narrativa para um golpe de Estado, uma intervenção na eleição. É isso que o governo está tentando, o governo, e aí eu digo, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal comprovar, juntar esses tijolos para fazer essa casa. Quero ouvir, Joel, também sobre o Flávio Dino. O ministro da Justiça falou também sobre as declarações do senador Marcos Duval a respeito desse plano golpista. O Dino comentou um possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse plano. Vamos ver. Nós temos relatos que vão se somando, sempre mencionando pessoas muito próximas a ele. Os delegados competentes para o caso, o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, vão levar em conta isto na investigação. Não me cabe determinar caminhos de investigação. Mas, evidentemente, nós estamos diante de um fato novo que fortalece a ideia que além da responsabilidade política, essa já é evidente, há cada vez mais indícios conducentes à responsabilidade jurídica. Sim, do ex-presidente da República e de pessoas ligadas a ele, na medida em que essas revelações feitas pelo senador, revelações importantes de auxiliares do governo, lembremos que o ex-ministro da Justiça tinha na sua casa um planejamento de golpe de Estado. Então, são como se fossem tijolos que vão se somando na construção de um edifício. Esse edifício já tem materialidade. Qual é a materialidade? Golpe de Estado. Era um edifício em que se arquitetava um golpe de Estado no Brasil. Agora, quem eram os arquitetos, os engenheiros e os mandantes da construção desse edifício, é isso que a investigação vai mostrar. Está aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, o que ele está apontando é o conjunto da obra. A Raquel falou aqui dessa relação entre esse plano golpista, supostamente apresentado pelo Daniel Silveira nessa reunião com o Marcos Duval e o Jair Bolsonaro, e aquela minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Quer dizer, de repente, se Alexandre de Moraes falasse alguma coisa que pudesse ser interpretada ou distorcida de acordo com a narrativa bolsonarista, poderia vir a instauração de um Estado de defesa com a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, porque era aquilo que estava previsto no documento. E o Flávio Dino fala também da responsabilidade política e da responsabilidade jurídica, apontando aí para a esfera penal. Quer dizer, porque existem as hipóteses da ineligibilidade ou até da prisão. Você se lembra no dia 8 de janeiro que a gente estava aqui fazendo essa cobertura ao vivo do quebra-quebra e quando ele deu uma coletiva ele já falava nisso, que a responsabilidade política de Jair Bolsonaro, para ele era evidente porque ele tinha sido omisso, ele não tinha pedido as pessoas para saírem da frente dos QG's do Exército, que a responsabilidade dele política pelas invasões estava clara, mas que não tinha ainda evidências da responsabilidade jurídica. Agora o que o ministro aponta é que pouco a pouco o governo está construindo, o governo Lula, a responsabilidade jurídica de Jair Bolsonaro. O conjunto da obra, Joel, está começando a pesar? Que obra, hein, Felipe? Eu, assistindo agora a fala do Flávio Dino, me ocorreu uma coisa, um pensamento talvez até meio perverso, mas é real. Que presente que o bolsonarismo está dando para esse início de governo PT, hein? Porque veja, ao mesmo tempo em que sim, esse plano, essa trama toda, é o que há de mais imoral, mais ilegal que a gente possa imaginar dos crimes contra a democracia, contra a república. mas ao mesmo tempo, ela tem uma dose tão grande de uma incompetência tão profunda, tão descarada. Por exemplo, no Daniel Silveira, aparentemente, mandando mensagens de texto, dizendo tudo para o Marcos Duval, do próprio Bolsonaro, achando que ficar quietinho durante a reunião, mas cobrar uma resposta do Marcos Duval, de alguma maneira, o eximiria de responsabilidade. Da explicação grotesca do Flávio Bolsonaro, dizendo que ali era para impedir alguma legalidade de acontecer, que universo eles estão vivendo. Então, é uma incompetência de um lado tão profunda. E, de outro lado, também, uma ausência completa de coragem de todos os envolvidos. Então, o Marcos Duval que, aparentemente, vacila, pensa no assunto, depois denuncia, mas ainda continua meio do lado do bolsonarismo, estimulando as manifestações. Do próprio Bolsonaro, que dava todas as mostras de simpatia com aquele povo todo, fanatizado, extremista, clamando, orando por um golpe de Estado. O próprio Bolsonaro, a esposa dele, orando junto dos manifestantes, mas ele sem querer se comprometer diretamente, colocando um ministro para falar algo, depois fugindo para os Estados Unidos. Então, esse coquetel todo que une, de um lado, crimes seríssimos, gravíssimos, contra a República Brasileira, e, do outro lado, a incompetência e a total falta de coragem, que criam esse mix. O Pondé usou bem a expressão, uma ópera bufa, uma verdadeira chanchada da democracia brasileira, uma chanchada do crime, que é um presente para o PT, tá com isso? Imagina, olha o quanto de legitimidade o governo PT não consegue a cada nova revelação. E para onde a gente olha nessa história, tem uma trama de golpe de Estado, eu nunca vi algo igual, é um surrealismo, uma chanchada criminosa, que, infelizmente, o governo Bolsonaro transformou a nossa República, e que o governo PT tá podendo, graças a isso, nadar de braçada. O João é mais ou menos. Sim e não. Tem essa questão da legitimidade, sim, que ganha esse espaço, o governo se reveste dessa defesa da democracia, toda a oposição a ele vira fascista. Agora, tem uma preocupação dentro do governo e hoje eu senti isso claramente conversando com as lideranças do governo dentro do Congresso, que se a pauta for capturada por isso, a discussão no Brasil virar apenas isso, e não conseguir se aprovar nada dentro do Congresso Nacional, vai ficar complicado, porque as pessoas vão cansar disso, existe uma necessidade de você fazer mudanças concretas dentro do Brasil, essa bonança aí, uma certa bonança na economia que a gente tá vendo não vai durar pra sempre, a gente tem juros aí de 13,75% ao ano, e hoje me disse um líder do governo do Congresso, tudo que eles querem, eles, os bolsonaristas, é que a agenda seja capturada por esse debate, e se a gente se lembrar do governo Jair Bolsonaro, toda vez que eles queriam fazer algum tipo de mudar o assunto, eles criavam alguma enorme confusão, que às vezes parecia ir até contra eles, então você é preciso olhar com muito cuidado, sim e não. Raquel, sem dúvida, se isso virar o único tema da agenda nos próximos meses, é ruim pro governo, agora que isso agora ajude a legitimar, inclusive nos olhos da população, um governo que, a todo momento que o Lula fala uma besteira econômica, por exemplo, todo mundo compara, ah, mas veja só, o Bolsonaro era uma alternativa, talvez não fosse tão ruim, agora, se a gente ver, um dia é genocídio de povos indígenas, outro dia, o próprio presidente da república hospedando uma conversa de golpe de Estado na sua casa, uma conversa fora de qualquer registro, Não, mas presta atenção que essa história sai de um senador bolsonarista, é ele que revela a história, não vem de dentro do governo. E ele próprio desagradando os próprios bolsonaristas nisso, com uma reação que a gente tem visto demonstra do Flávio, de outros grupos aí que não sabem como se colocar ainda, não tenha a menor dúvida, se o PT quer ter mais poder e mais legitimidade neste primeiro momento, tudo isso ajuda bastante, mas é verdade, se isso aí dominar a agenda, se for só isso na agenda, perfeito. O governo não faz o que ele precisa fazer. Ainda está mal explicado por que ele veio a público com isso neste momento. O que o Joel e a Raquel estão discutindo é justamente essa questão da legitimidade, porque o Lula, ele surfou bastante no antibolsonarismo na corrida eleitoral. A gente viu ali, em boa parte, claro que há outros elementos, essa disputa do antibolsonarismo com o antipetismo. E até que ponto ele consegue explorar esses atos golpistas agora no começo do governo dele? Porque é claro que as pessoas que depredaram patrimônio público, que invadiram os prédios dos três poderes, elas precisam ser punidas e é natural que o governo fale nessa punição que está tomando as atitudes respectivas. Agora, a gente precisa sempre fazer uma distinção, até do ponto de vista jornalístico, porque precisamos exercer a vigilância sobre esse governo também, de que a oposição política é legítima, a crítica é legítima e há muitos pontos aí a serem discutidos especificamente sobre o governo Lula. Quer dizer, não é porque uma horda de bolsonaristas, golpistas, invadiu ali os três poderes que todo mundo que tenha qualquer observação sobre elementos negativos é golpista. É, porque senão a democracia está sempre, nos últimos tempos, correndo o risco de virar papo de redes sociais. Exatamente. Então, aí começa a aparecer Bolsonaro com cara de diabo, Lula com coraçãozinho e fica essa miséria toda típica das redes sociais. Agora, sem dúvida nenhuma, os bolsonaristas parecem uma espécie de patetas do mal, né? São patetas e do mal no sentido de terem aparentemente tramado algum tipo de golpe, isso que eu estou chamando de mal. E evidentemente que do ponto de vista da imagem, nesse momento, isso cola bem para o PT. Porque o PT, por sua vez, não é, digamos assim, um partido, digamos, não é a virgem no bordel, né? O PT... Não é naturalmente unificador e pacificador? Não é, nunca foi. É mais divisionista. Ele sempre, o PT, antes de existir o bolsonarismo, já introduzia uma certa polarização do eu versus os outros. Nós contra eles. Nós contra eles. O PT não tem um histórico, digamos assim, acima de qualquer suspeita, nos anos em que ficou no governo. Não é, digamos assim, um grupo de pessoas que chegam ao poder com um histórico absolutamente... Não é nem que isso existe em política plenamente, mas o PT não é um partido que ele acabou voltando ao poder porque o bolsonarismo era muito ruim. E ainda assim, por 12 milhões de votos. Então, não foi de 7 a 1. E aí, a outra coisa que você fala, inclusive, do ponto de vista do jornalismo, eu me perguntei, inclusive, essa semana na coluna da Folha, assim, agora que o Bolsonaro foi embora e a gente não vai ficar o tempo inteiro xingando ele, a inteligência pública vai fazer o quê? Babar no Lula o tempo inteiro? Quer dizer, acho que isso vai ao encontro do que você perguntou, quer dizer, é necessário que a inteligência pública, os jornalistas, todo mundo que trabalha com pensamento público, fique atento ao governo do PT porque seguramente acontecerão coisas que será necessário a gente prestar atenção. Neste momento, essa fumaça toda, o que a Raquel fala... Acaba turbinando o adesismo, o deslumbramento. É, turbina o adesismo, turbina a ideia. Está vendo aí o que a gente falava? Está vendo aí que a gente avisou? Em 18, isso podia ter sido evitado? Aí volta lá para trás. Apesar de que o que a Raquel levanta de que o bolsonarismo sempre teve o hábito de criar fumaça, fogo e bagunça quando alguma coisa podia ser ruim para ele. E eu não duvido que o bolsonarismo, se conseguir manter suas bases organizadas e ativadas, não façam isso ao longo dos quatro anos. Eu não duvido que eles sejam capazes de fazer isso. Por outro lado, do ponto de vista de uma oposição institucionalizada, talvez tivesse sido para a oposição institucional melhor se o Pacheco não tivesse levado o Senado. Talvez tivesse sido melhor. Porque tanto o Pacheco quanto o Lira já fecharam com o PT. Certo? E se tivesse uma oposição institucionalizada no Senado, que é o caso onde deve haver oposição, é no Senado, na Câmara, nos partidos, talvez isso desse uma chance de você ter um volume institucionalizado de críticas dentro da máquina, que a gente sabe que é corrupta em muitos sentidos, mas talvez isso fosse mais fácil. Mas eu temo que se a base das redes sociais do Bolsonaro nesse momento, ela pode trabalhar no sentido de paralisar o governo durante quatro anos continuamente com essa história, enquanto os petistas alienados ficam festejando, está vendo que a gente é legal? Por outro lado, o governo acaba não fazendo grande coisa. Tem um jogo perverso aí, né, Pondércio? Você levanta bem o ponto. O PT começou esse discurso mais polarizante do nós versus eles, né? O bolsonarismo levou tudo a uma enésima potência muito mais violenta do que o PT jamais tinha feito. Agora, infelizmente, nada impede que neste novo governo PT, que o PT não aumente ainda mais um degrau e que a militância ali se torne ainda mais violenta porque quem ousa, assim como levantava-se um dedo contra o Bolsonaro qualquer coisa, você já era um defensor da corrupção, do PT e tudo aqui, comunista, e todos os males e males reais dos governos PT anteriores eram jogados contra você, quanto mais podres a gente recuperar do bolsonarismo agora, e é necessário fazer porque foram muitos, mas pode ter certeza que serão levantados contra todo mundo que agora ousar apontar problemas no governo PT que inevitavelmente surgirão. É, já é associado ao bolsonarismo, essa é a tática dos dois grupos populistas. Zélio Beltrão, o que você destaca? Olha, eu acho que os pontos que vocês fizeram são excelentes, todos eles. o que a gente está observando hoje, eu acho que é uma derivada da definição de democracia que muitas vezes é usada, que é uma forma de a gente não ter violência na sociedade quando há diferenças de visão entre facções da sociedade. Então, antigamente tinha muita violência, briga, mata, isso aqui, a democracia é uma forma de você minimizar ou tentar, a gente está vendo aí alguma violência, mas tentar minimizar essa violência na sociedade. Agora, a consequência disso é que antigamente quando você tinha um vencedor, ele procurava eliminar a oposição logo que chegasse ao poder. E a gente está vendo um pouco essa briga agora, de o PT e o governo tentarem matar o bolsonarismo agora no início, que aliás está dando todos os motivos, pelas trapalhadas todas, como o Pondé falou, está dando todos os motivos, mas que também se for em exagero, que é um pouco o ponto aí que vocês também fizeram, se é em exagero, você vai nutrir e criar a reação. E o Pondé coloca muito bem, concordo com o ponto de que se o Senado tivesse uma oposição ao governo federal, isso talvez canalizaria institucionalmente essa oposição, ao invés de ser essa confusão na sociedade que gera tanto atrito. Então, a gente vai ver ao longo dos próximos meses e semestres, eu acho que esse debate. Agora, eu tenho a impressão de que o bolsonarismo perdeu o prestígio e o establishment está unido em abafar o bolsonarismo. Se vão conseguir ou não, é difícil dizer, mas eu tenho a impressão de que, vamos dizer, a não esquerda, sejam os conservadores, liberais, como eu sou, eu acho que vai acabar encontrando alternativas ao bolsonarismo, que é sempre positivo, ter pluralidade, não só dois polos disputando as ideias principais. Obrigado, Hélio. Raquel, a gente saiu do episódio específico do plano golpista, ou seja, da reunião em que estavam presentes Marcos Duval, Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, como até o Flávio Bolsonaro confirmou. A gente foi para o panorama, para o contexto político, até para a cisão social. Agora, a gente volta para outro ponto desse episódio específico, que é a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o que ainda pode render bastante discussão também, porque o Marcos Duval disse que já havia relatado o conteúdo dessa conversa, que só veio à tona agora, para o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, a gente está construindo todos os elementos dessa história, que é a gente juntando os pedaços para saber exatamente o que aconteceu. A gente precisa saber se o Alexandre de Moraes incluiu esse testemunho na investigação e, portanto, o Marcos Duval como testemunha na investigação ou não. E se ele não fez isso, precisamos criticar Alexandre de Moraes por causa disso? Ele passa a ser alvo de uma discussão pública sobre uma eventual omissão ou até uma hipótese de prevaricação? Passa, Felipe. Esse é um ponto muito interessante, porque nós não sabemos o que o ministro Alexandre fez com essa informação, nem se ele realmente a recebeu, certo? O Marcos Duval diz que comunicou duas vezes ao ministro Alexandre, ele comunicou que tinha sido chamado para o encontro e depois relatou a ele o resultado do encontro, via mensagem de texto e depois no encontro pessoal. Procurei hoje a assessoria do ministro Alexandre de Moraes, disseram que ele não vai se pronunciar porque ele vai ter que julgar esse caso, ele acabou de autorizar que o Duval, a Polícia Federal, colhesse o depoimento do Duval. Mas a nossa colega, a âncora Daniela Lima, ela trouxe a informação de dentro do Supremo Tribunal Federal de que Moraes teria, se eu estou relatando aqui corretamente, que ele teria ouvido aquele relato do Marcos Duval, perguntado se ele estaria disposto a prestar um depoimento, a firmar um depoimento, o Marcos Duval disse que não e a história meio que parou por aí porque ele não poderia como juiz passar uma denúncia anônima à frente. Não sabemos se a Dani tem excelentes fontes, mas foi realmente isso que aconteceu. E aí precisamos entender se o ministro Alexandre pode ter incluído isso nas investigações e é até desejável que isso realmente permanecesse totalmente em sigilo. É assim que funciona esse tipo de investigação. Agora, supondo que ele não incluiu porque o sujeito não quis prestar depoimento. É estranho, porque Marcos Duval nesse episódio ele não era vítima, ele era uma testemunha e a testemunha pelo Código Jurídico, até consultei criminalistas hoje sobre isso, ela não tem direito a ficar em silêncio. Se ela presenciou um crime e ela é intimada a falar sobre isso, ela tem que falar o que ela viu. Vamos supor, por exemplo, que não fosse só o Marcos Duval que estivesse sendo cooptado, que outros senadores, outros deputados estivessem sendo cooptados para gravar outros ministros do Supremo Tribunal Federal. É preciso impedir que aquele plano vá à tona. Então, é muito relevante a gente saber em algum momento, argumento, no momento ideal da investigação, que medida tomou o ministro Alexandre de Moraes. Porque se ele ouviu e nada fez, é muito parecido, por exemplo, com o Anderson Torres, que também é ministro da Justiça, uma autoridade, recebeu uma minuta golpista e nada fez. Eu não vejo tanta diferença supondo que o ministro Alexandre nada tenha feito. ele pode muito bem ter incluído nas investigações e a gente ainda não está ciente disso. A gente não sabe ainda exatamente todos os elementos dessa história, Joel, mas aí talvez seja uma questão de coerência. Quer dizer, criticamos o Anderson Torres por guardar em casa uma minuta golpista que aí o advogado e ele próprio no Twitter tentaram sugerir que muitos populares entregam documentos e esse poderia ter sido um deles, mas como ministro da Justiça ou como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo do qual depois ele foi afastado, foi exonerado ao longo do domingo dos atos golpistas, quer dizer, ele precisava encaminhar isso para algum tipo de procedimento. Se o Alexandre de Moraes ouviu um testemunho, pode não ser um documento, mas é um relato de um senador da República, ele precisa fazer alguma coisa. Então vamos esclarecer essa história. Perfeito, Felipe. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, toda essa situação, quer dizer, ela de forma alguma exclui que a gente olhe para a conduta do ministro Alexandre de Moraes e nos perguntemos, será que ele está agindo segundo prega o direito brasileiro? E não é a primeira vez que surgem questões sobre o procedimento dele, o problema é o seguinte, o problema é que toda vez que se levantam, e sempre se levantam, objeções jurídicas muito válidas contra o Alexandre de Moraes, parece que no momento seguinte se revelam as piores intenções criminosas e golpistas do outro lado, que de alguma maneira acabam justificando todas as vezes que ele possivelmente pisou sobre a linha. Exatamente, Pondé, aí a gente volta àquele ponto, quer dizer, não é porque há o golpismo bolsonarista que também não devemos fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, avaliar decisões monocráticas, avaliar eventuais excessos. Então, se a gente ficar nos próximos dias discutindo o Alexandre de Moraes a partir dessa questão, eu não tenho a mínima ideia se essa foi a intenção dos patetas bolsonaristas, mas assim, eles terão vencido de alguma forma. É possível também. É? Porque... Se queira lançar algum tipo de mancha... Então, porque aí, na medida que a gente começa, como eu tinha dito na minha primeira fala, na medida em que eles introduzem o nome do Alexandre de Moraes numa suposta intriga palaciana, independente de se, de fato, ele falou com o Alexandre de Moraes, né? E se ele conseguiu algum tipo de gravação ou não. Independente de qual for o conteúdo factual, o fato, do ponto de vista da narrativa, e a gente vive numa sociedade de narrativas, tal da pós-modernidade, basta você falar um nome. Por exemplo, a Bin sabia, sei lá, participou. Aí a Bin solta uma nota dizendo o filho não é meu. Que foi o que ela fez. É. Quem disse que é verdade? Pois é. Ela podia saber e soltou uma nota, porque qualquer um nessa situação soltaria essa nota. então, quando você tem uma sociedade saturada de informação e saturada de rede e de narrativa por todos os lados, você fala o nome de uma pessoa. Isso funciona, por exemplo, no outro, para fazer uma analogia, se você fala acusa fulano de alguma coisa. Fulano fez X. até fulano ou fulana conseguir provar que não fez esse X, ele pode perder emprego, patrocínio, amizade, um monte de coisa. Mesmo que depois alguém prove que ele não fez X. O grande caso aqui no Brasil que a gente conhece foi a história da escola de base. Que eu me lembro muito bem. Então, nesse sentido, se crescer a discussão sobre a história do Alexandre de Moraes e esse suposta conversa com o Duval e ele também ficar em silêncio, inclusive, porque tem que ficar em silêncio por causa do sigilo, da investigação, de alguma forma, os bolsonaristas conseguiram pôr uma sementinha de suspeita no comportamento dele no sentido de que ele não é tão dentro da lei como ele é. Mas eu, suspeito, mera suspeita, de que não vai dar certo. É, a gente não tem... Isso é maior politicamente. Ele é vítima de um plano arquitetado para gravá-lo de forma ilegal. Então, por mais que ele... Não sei se agiu bem ou mal, mas eu duvido que ele vá sair pior politicamente. Infelizmente, os ministros do Supremo também são atores políticos hoje em dia. Duvido que ele sairá politicamente pior dessa história. O Hélio já queria falar, Raquel. Eu estava engatando aqui a pergunta para o Pondé e ele começou. Vamos ouvir. O primeiro ponto que eu queria fazer é se essa conversa realmente houve, não adianta, não é relevante ou não se o Moraes está se pronunciando ou não. Ele não pode julgar sobre um caso onde ele tem algum tipo de envolvimento, ou suspeita de envolvimento, no caso. Então, isso aí, para mim, já está errado. A outra é que o Moraes, me parece, já ter avançado o sinal em relação à lei. O Moraes ou o Supremo, a forma de atuação do inquérito, como a gente vem criticando aqui os exageros, eu acho que já demonstraram, independente do caso atual, que passaram de certos limites. E a gente tem que arrumar uma forma de conter, ou, na minha opinião, extinguir esse inquérito que está aberto desde 2019, que não tem objeto específico, não tem prazo específico. Eu acho que esse inquérito é a origem de grande parte desses problemas de exagero do judiciário. E aí eu coloco uma pergunta pra vocês, se houve essa conversa entre Val e Moraes, quem teria vazado pra Veja? Val ou Moraes? Será que foi o Moraes que vazou pra Veja? Não, foi do Val, né? Ele deu uma entrevista pra Veja. Ele deu uma entrevista pra revista Veja. Não foi um vazamento de informação. É, e já tem uma suspeita no ar, dentre todas essas esportes, obviamente a gente não tem aqui a história completa, de que pode ter uma tentativa também de forçar a barra de suspeição do Alexandre de Moraes. Você envolve ele em todo esse enredo e eventualmente pressiona pra que ele seja declarado suspeito pra que não possa julgar. Então é claro que cada um aqui vai fazer a sua avaliação conforme os elementos e os fatos disponíveis até esse momento, mas todas as hipóteses por enquanto continuam no ar e a gente tenta fazer aqui a triagem dos fatos.